Olha, um show à parte nessa quinta-feira na fonte da Torre de UTV. Nada de música, de grupo Cicense, o show foi de uma mulher que resolveu se refrescar nua na fonte. E hoje em dia, com os celulares prontos para captar os flagrantes, não deu outra. Já é sucesso na internet. E não é a primeira vez que isso acontece. A primeira vez nós mostramos aqui no SBT Brasília, lembra disso? Lembram dessas imagens? A desinibida da esplanada, tomando banho no espelho d'água do Palácio do Itamaraty. Sucesso em todo o país. Feriado de 15 de novembro, tarde de sol morno, água convidativa. Lá estava ela, a desinibida 2, mergulhando na fonte da Torre de UTV. Ao redor da fonte, os curiosos. E a desinibida 2, nem aí. Para quem teve coragem de nadar pelada, curiosos eram de menos, né? E ela parou para bater papo. Até que... Mais que nada, ela continua se refrescando na fonte. E a garotada gravando no celular. Chegam os bombeiros e quem disse que conseguem tirar a desinibida 2 da água? Depois de muito esforço e muita negociação, os bombeiros enrolaram a moça num lençol, prenderam ela numa maca e bye bye desinibida 2. Tchau, tchau. Obrigado.